Aqui é bom, bom, bom de comprar, vem pra Rede Bom Lugar. Eu gosto de vir na Rede Bom Lugar porque é um supermercado perto de casa, o preço deles são bem acessíveis e eu não vejo necessidade de ir em outro lugar mais longe. Eu trabalho aqui há 12 anos, entrei aqui como um auxiliar, hoje eu sou repositor. Aqui nesse mercado e na loja o ambiente é muito bom, com os outros funcionários, com meus patrões. E eu gosto muito de trabalhar aqui. Legenda Adriana Zanotto